Gente, o Pepinho tá de roupa Porque tá muito frio aqui Na roupa dele está escrito um bacon E tem um Homer Simpson, gente Que aleatório, mas era uma roupa Isso é uma roupa de pessoa, entendeu? O Pepinho não tem roupas Para ele, a gente pegou uma roupa velha E colocou, ficou muito bom